Ei, Deus manda dizer pra você que está arrastando o vídeo para cima, olha o que Deus manda dizer pra você, tudo aquilo que você perdeu vai voltar pra tua mão, porque o inimigo tentou, queria que você vivesse de perca, de dor e de lágrima, mas você não vai viver de dor, de lágrima, sofrendo, porque Deus vai restituir, ainda esse mês de agosto, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Ei, você acredita em restituição? Então toma posse, porque esse mês de agosto será o mês de vitória, será o mês de restituição pra tua vida, tudo aquilo que você perdeu, Deus vai trazer de volta pra tua vida, tudo aquilo que você perdeu, Deus vai colocar de volta nas tuas mãos, creia, porque Deus vai restituir tudo.